Sabe o que eu acabei de me tocar? Eu estou na minha era Mamma Mia 2 Toda boa aventura começa assim Com muito sono antes Bom, eu vou arrumar, terminar de arrumar minha mala agora Que na verdade é uma mochila Então sim, esse é um vídeo sobre o desapego que conversamos Alguns vídeos atrás Então tudo tem que caber aqui E eu acho isso muito legal, sinceramente Eu adoro me desafiar Essa é toda a maquiagem que eu estou levando Eu estou muito orgulhosa de mim Então eu vou estar levando só o corretivo, o lip oil Um batonzinho, o blush, o pincel Uma coisa que eu vou usar tanto essa ponta quanto essa ponta pra sobrancelha Fixador de sobrancelha E um ápice marrom E é isso, yay! No momento temos isso, mas nem tudo vai junto comigo Porém, já está pré-selecionado Pra ninguém falar que tá em cima da hora E eu ainda não arrumei Eu arrumei Eu só não coloquei dentro Olha, esse colarzinho foi uma seguidora que fez pra mim Muito obrigada E eu estou gostando mesmo de usar ele no verão É perfeito Só pra vocês verem o quanto eu estou investida nessa aventura Eu comprei uma lanterna E preciso mostrar essa lanterna pra vocês Mas lá Porque aqui eu não tenho tempo Ok, não Você vem Você não precisa Vou mostrar meu quartinho antes de eu bagunçar ele inteiro Olha, é bem simples, mas é muito fofinho Estou satisfeita, ainda mais pelo preço que eu paguei Só que assim, é uma pousada com muitos quartos Mas tem uma rede para mim Mosqueteiro, graças a Deus Agora é hora de desempacotar Esse absoluto caos aqui Esmagado Mas ó, deu tudo certo Acabo de voltar do almoço E assim Tem um pequenino Um pequenino detalhe A ilha está sem luz Luz O que é luz, né? Que não seria um problema Se não fosse o caso do ventilador Eu peguei um quarto Com essa maravilha da natureza Achei Ah, não preciso de ar-condicionado Acho que o ventilador é suficiente Qualquer coisa lá eu troco de quarto Enfim Mas isso não é um problema Nenhum problema não ter o ar-condicionado Já que não tem luz Então não ia funcionar independente Tá muito, muito, muito quente Tudo bem Voltei do almoço Já peguei a coisa mais importante Que uma mulher precisa na vida E todos os outros seres humanos Água Não só isso Mas um cookie também Só o que eu preciso Pra sobreviver Entre as refeições Outro pequenino detalhe É que eu tô sem 3G Aqui o meu sinal não pega Só em algumas regiões Tipo lá no Trapiche E como acabou a luz Também não tem Wi-Fi E eu trabalho com internet Mas tipo Eu não tô exatamente de férias Mas talvez Elas venham a acontecer De uma forma ou outra Vista que eu não tenho sinal Então pra esse ano O meu sonho era isso Era conseguir viajar mais Enquanto eu trabalho Aproveitar que eu tenho Um trabalho digital Muitas e muitas decisões Que eu tomei na minha vida Foram pra ter essa flexibilidade De poder viajar E eu acabo não Viajando Porque Zona de conforto Viajar é uma coisa Que não faz sentido Se você for parar pra pensar Por que você vai sair da sua casa Pagar mais caro por tudo Só pra você ir viver Um lugar diferente Mas essa é a graça A gente quer conhecer o mundo A gente quer viver De uma forma diferente Então essa é a minha pira Sabe Eu não sou tão assim Tipo Turista Que tem que ver Todos os pontos Eu gosto muito de viajar Para os lugares E sentir como seria Morar nele Sabe Então essa é a minha pira E a minha ideia Era continuar trabalhando aqui Oh meu Deus Um gato Que foda Isso que eu tava falando Você é muito fofinho Ele tá me olhando De uma forma bem intensa Eu sinto que ele vê Minha alma Espero que você goste Do que você vê Hello Isso é uma segunda-feira Eu tô me sentindo Em uma realidade paralela O canal é minha Onde eu escolha Sem internet Eu fui obrigada A ir pra praia Essa é oficialmente Uma das minhas praias favoritas Eu conheci ela Com os meus amigos Depois do ano novo A gente fez um bate-volta Aqui pra ilha Foi quando eu conheci E quando eu decidi Viajar sozinha pra cá Eu vim justamente Porque eu tinha amado Essa praia E peguei uma pousadinha Numa rua que a gente tinha passado Então não é trocetador Porque já é levemente familiar Sabe Eu vi pelo menos Uma vez na vida Então já é levemente familiar E a gente se divertiu muito aqui No dia que a gente nadou O mar tava muito gostoso E hoje eu acho que tava mais ainda Tava tipo Super transparente a água Uma temperatura super boa Tipo Nem um pouco gelada E super rasinho Super tranquilo mesmo Assim Eu fiquei junto com as famílias Na área delas Porque eu gosto de segurança E daí quando as famílias saíram Eu saí também Porque Eu não vou ficar sozinha no mar Que eu não tô louca Ai Voltou Voltou A luz veio Caiu Voltou Vamos ver se agora ela fica Sejam bem-vindos ao quarto de noite Uau O livro que eu estou obcecada E eu tô comendo um pouco Amigos Amigos É o primeiro dia Eu já li Eu já li mais da metade do meu livro Que eu trouxe amigos Eu não trouxe mais um livro Eu tinha apenas uma mochila Gente Eu estou obcecada Eu estou viciada E claramente eu preciso dormir Sério Não tá tudo bem Eu já li 180 páginas De 300 O que eu vou fazer o resto dos dias Se eu não tiver luz e internet Eu vou dormir agora amigos Até amanhã Leu esse livro Tá muito bom Quem escreveu Sabe o que tava fazendo Ele sabe Bom dia Hoje eu acordei Tomei café da manhã E adivinha o que eu fiz Sim Eu terminei esse livro Eu li ele em menos de 24 horas Isso porque eu me segurei Então assim Agora eu tenho zero livros Pra ler nessa ilha deserta Então se não tiver luz Vai ser interessante É pouco dizer que eu gostei Eu acho que esse livro ensina muitas coisas Mas eu tô com muito calor E eu vou pra pra agora Então a gente não vai conversar sobre isso Nesse instante Mas a gente tem que voltar nesse assunto em algum momento Ah, lembrei agora na real Que eu contei sobre isso no Instagram Sobre tipo a minha falta de livros Nessa ilha deserta E uma seguidora comentou Que no trapiche Tem alguns livros pra emprestar Incrível Então qualquer coisa Eu posso me refugiar lá Olá Estou aqui para registrar Que vou agora em busca de jantar Então vou procurar Se tem algum restaurante aberto Em uma terça-feira de noite Sete e meia Porque né Também não quero ser tão tarde assim Mas tô registrando só a casa né Um desaparecimento Brincadeira É que vai estar escuro Mas tá tudo bem Porque eu tenho o que? A minha lanterna É isso que temos galera Literalmente Minha mãe vai me matar Quando ela ver isso Se ela está vendo É porque eu sobrevivi Deus me ajude na hora de voltar Eu lembrei que eu tenho que olhar pro chão E pra frente Porque no chão pode ter cobras Tipo aqui tem um lugar Daí tem luz Maravilha Só que ali Eu consegui chegar a Sam e Salva Eu ia continuar indo Procurar outro E eu pensei Sabe o que mais? Pra que brincar com a sorte? Eu queria chegar nesse Eu cheguei nesse Ok Isso foi tão dramático Em minha defesa Tá bom Eu sou uma mulher Viajando sozinha Vindo de uma cidade grande Em que absolutamente Todo mundo coloca medo Na gente o tempo inteiro E com motivo né A gente vive aí no Brasil Uma sociedade patriarcal Em que não estamos seguras Na maior parte do tempo Porém Eu me senti muito besta Editando esse vídeo Porque depois de conviver Com algumas pessoas da ilha Tipo Lá todo mundo considera Tão seguro Sabe? Que eu fiquei Meu Deus velho Que coisa de turista Besta Mas enfim Pra mostrar esses dois lados De Não tem como a gente de fora Saber o que é seguro ou não Mas Muitas vezes é extremamente seguro E todo mundo lá Tava tipo Meu É só usar a luz da lua E tá tudo certo Enfim Prosseguindo Vamos falar do que realmente importa A minha lanterna É Normal Fazendo isso A luz fica mais difusa Quando aponta Não fica de concentrado Ou Pode ser tipo Um abajur Se você estiver acampando Ou algo assim Eu imagino que isso seja bem útil E além disso Claramente uma emergência Parece que eu tô segurando uma tocha Tipo Minecraft Eu finalmente posso entrar na turma do Scooby Doo Eu não sei exatamente Se alguém algum dia Ia querer um review De lanterna Mas O que eu posso dizer É um canal de criatividade Eu entrego Criatividade Eu fiquei com vontade De conhecer outra ponta da ilha Que é chamada de Encantadas Onde tem uma famosa gruta Cuja lenda diz Que foi habitada por sereias Então é claro que eu tinha que ir até lá Na verdade eu gosto de vir até aqui Pra procurar minha prima Ariel Olha o Waze de vocês aí Tudo com bandeira vermelha Música 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 Nada mal pra uma quarta-feira Sabe o que eu acabei de me tocar? Eu estou na minha era Mamma Mia 2 Se você sabe, você sabe A não ser o final Eu queria deixar bem claro Não Música 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 Estou de volta Da minha pequena viagem Dentro da minha viagem Que eu conversei com o senhor Que me trouxe agora no bico de volta Ele era muito querido E ele era aqui da ilha Ele vive a vida inteira aqui E ele gosta muito E contando que tipo Uma pousada da irmã dele E a nora dele trabalha sei lá onde Então tipo Toda a vida dele aqui nessa ilha Isso é muito legal E é muito diferente Esse estilo de vida Ele falou que ele não gosta Tipo de tumulto E da agitação E tanta gente Que nem na cidade O que faz super sentido E também me contou Que aqui não faz tanto frio Quanto Curitiba no inverno O que foi bem interessante Essa informação Eu posso fugir um pouco Pra cá no inverno Que eu não aguento mais O inverno de Curitiba Enfim Eu acho que essa é a minha parte favorita É conversar com as pessoas Pra entender Como é a vida realmente Nesses lugares diferentes E enfim Estilos de vida diferentes E ele falou Que passeia bastante Vivindo pra vários lugares De volta Várias outras ilhas Tem comunidades Bem menores Com uma galera muito legal Enfim Eu amo Eu amo esse assunto Estilo de vida Porque isso assim É criatividade É saber Que você pode criar A vida Do jeito que você quiser E a gente só sabe disso Quando a gente conhece Outros estilos de vida O que você quiser Já tá tão bonito Que eu decidi ficar Contra a luz mesmo Só pra vocês poderem ver A vista da minha janela Mas assim gente Toda aventura Chega ao fim Tem areia Em absolutamente Todos os lugares Tudo Esse quarto inteiro Virou areia Eu tô terminando de editar E já faz um mês Assim que eu fui Gente Que saudade Da natureza Eu tô vendo esse vídeo Tá tipo Apertando meu coração Porque aqui em Curitiba Já tá fazendo frio de novo E eu tô muito Nossa sério Que saudade da praia De estar perto da natureza Mas tem sido Uma experiência maravilhosa Ontem eu fiquei Até três da manhã Mais que isso Só conversando Sobre a vida E o universo Eu fiz um amigo O que é sempre Muito legal Porque as pessoas Definem o lugar E mudam totalmente A experiência E foi tipo O retrato perfeito Da Ilha do Mel Do que é Essa vibe Essa cultura E é muito É muito diferente É isso que eu queria Sabe Experimentar realmente Um estilo de vida Diferente E estar todo dia Perto da natureza Poder ir pra praia Poder nadar no mar Assim No meio do dia Viver com menos Viver com pouco E ver que é mais Do que o suficiente Tudo isso foi muito Importante pra mim E ainda mais Com aquele livro Que eu trouxe O Biblioteca da Meia Noite Foi leitura perfeita Eu decidi que vou fazer Um vídeo de Livros que mudaram Minha vida E a gente conversa Sobre ele lá Mais a fundo Inteiro Como vocês podem notar Esse foi um vídeo Mais experimental Mais diferentão Aqui no canal E eu tava tentando pensar Se eu já tinha feito Algo do tipo aqui Pra criar meio que um quadro Ou enfim Poder indicar pra vocês E eu lembrei De um que eu fiz Há muito tempo atrás Que era um sobre Quando eu me mudei Pra uma tiny house Que eu passei um tempo Vivendo numa mini casa Lá em Floripa E a mínima também Foi enquanto a gente Escreveu o livro até E ter essa mesma vibe Sabe? Que eu queria experimentar Algum estilo de vida Diferente Então quem sabe No futuro Isso se torne realmente Um quadro Algum tipo de programa Ou algo assim Mas por enquanto Eu vou deixar esses aqui Linkados aqui embaixo E durante esse vídeo Vocês me viram Usando esse boné Ele nem tinha lançado ainda É uma edição especial Da minha loja Então o nosso boné É artista Se você não viu A nossa propaganda Para ele no Instagram Por favor Veja aquela joia rara De vídeo Porque ficou muito hilário Foi bem divertido fazer Mas enfim Queria passar aqui Porque se não Depois falam Que eu esqueço De contar as coisas Para a galera do canal Porque eu acabo falando Antes no Insta Que são redes sociais Mais rápidas, né? Mas assim Estão as últimas unidades No estoque É uma edição limitada Então não vai voltar E tem menos que 20 Agora sim Realmente Não vai ter mais no estoque Eu vou deixar o link Aqui embaixo Se você quiser Aproveita agora Não vai ter mais Realmente está acabando Gente Obrigada por terem me acompanhado Em mais essa jornada É muito especial Ter vocês aqui comigo Enquanto eu cresço E me descubro E me divirto Isso é sempre muito bom Não esqueçam de se inscrever Fazer parte da Nação Criativa Se você ainda não for inscrito Avaliar esse vídeo aqui embaixo E sempre O mais importante pra mim É comentar Bora conversar O que você tirou disso tudo Como você se sente Em relação a esse vídeo E a vida O que você quiser Enfim Vejo vocês nos próximos Mua Mua